Música Cerimônia de posse do novo secretário de agricultura aqui do município de Laje Uma atitude aí do prefeito Binho de Mota para beneficiar a agricultura ainda mais Diante daquilo Binho que vem sendo feito na sua gestão Como é que você observa esse momento, momento que é na verdade decisivo para uma gestão municipal? É isso aí meu amigo, desde o primeiro dia que nós assumimos o governo Nós priorizamos o investimento na Secretaria de Agricultura Para que a Secretaria de Agricultura pudesse ter condições de dar todo o apoio A CEPLAC, as associações, ao sindicato E Antônio Argolo deu a primeira contribuição como secretário Mas depois foi preciso fazer uma mudança Foi quando eu pedi aos presidentes de associações para escolher o novo secretário Foi quando escolheram a secretária Núbia E Núbia teve uma oportunidade, deu sua contribuição Mas agora chegou o momento, se faz necessário uma mudança E analisamos esse nome muito bem, há alguns dias já analisando esse nome E aí escolhemos esse cara que é filho da terra Que é humano, que se relaciona bem com todos Com o CEPLAC, com associações, com o Banco do Brasil Com o sindicato, com a comunidade Esse cara que tem experiência de várias gestões Que ama a Secretaria de Agricultura Um grande amigo meu Tocava na fanfarra comigo Era a base da Caixa, era a base do Timbal Então, nesta manhã aqui Eu oficializei aqui perante a todos É o nome deste novo secretário municipal de agricultura Que é o nosso amigo Reinaldo Que o nosso povo chama cariosamente de Tchê Então Tchê é o novo secretário municipal de agricultura Uma oportunidade que nós estamos dando a ele Que este grupo, que estas associações estão dando a ele E eu tenho certeza, Evandro, que esse trabalho vai dar certo Porque a nossa preocupação, Evandro É com a agricultura familiar do nosso município É com nossas associações É com a nossa economia Mil, nós percebemos pela presença de todos Que o nome de Tchê é unanimidade, né? Meu amigo, eu fiquei muito feliz aqui Pela primeira vez Estou vendo isso aqui Uma aposta de um secretário Ver essa quantidade de pessoas aqui na prefeitura Para dar um abraço nele Para estar presente neste momento E a gente viu aqui nas falas O carinho que todos têm pelo amigo Tchê E isso é muito importante É muito bom Muito bom Então isso eu fico muito tranquilo Primeiro, por ter agradado 100% a todos Fico tranquilo também Porque por esta relação harmoniosa que ele tem com todos O trabalho vai fluir ainda mais E eu tenho certeza que quem vai ganhar É o nosso povo, é as nossas associações É a nossa agricultura, é a nossa economia A gente sabe que nem tudo são flores A gente percebeu aqui o pessoal falando bem e tudo mais Mas no finalzinho já teve uma cobrança ali Um carro para o secretário da agricultura Poder fazer o trabalho dele Sabemos da importância que o prefeito tem dado A questão das necessidades da agricultura familiar Por conta do trabalho que você tem estado Inclusive à frente lá das equipes Que fazem as reformas das estradas Como é que tem sido a estrutura Para esse novo secretário poder trabalhar? Levando, primeiro que a cobrança é normal Ela se faz necessário São críticas construtivas Como você viu aqui O primeiro pedido dá autonomia ao secretário O prefeito Binho dá sim autonomia ao secretário É fato de que o prefeito Binho Acompanha, tudo quer saber Mas dá autonomia sim Se é para fazer o melhor para a nossa comunidade O prefeito Binho dá autonomia Vai continuar dando O pedido do transporte A Secretaria Municipal de Agricultura Precisa realmente de um transporte fixo Para o trabalho Para dar suporte Às nossas associações Tá? Então Continuar dando apoio E tenho certeza que a nossa gestão Vai continuar investindo Olha aí Trator na sua terra Três tratores Disponíveis aí Para as nossas associações Vamos continuar comprando Mais de 50% De produtos da agricultura familiar Porque Isso também É marcante Hoje Eu creio que Laje Hoje O município de Laje Hoje é o município Evandro Que mais compra produtos Da agricultura familiar A gente compra mais de 50% Pensando em fortalecer As associações E pensando Em colocar um alimento Natural Saudável Em nossas escolas Creches e hospitais Então Também foi citado aqui O apoio O trabalho Das estradas vicinais Que tem que acontecer Então foi cobrado aqui E eu quero aproveitar Esse momento Para dizer que Tinho Que conhece muito Do trabalho Das estradas vicinais Experiente Está de volta Está atuando já Tinho já está aí No comando Do trabalho Das estradas vicinais Então A gente já vê Grandes resultados O trabalho Vai continuar O trabalho Das estradas vicinais É prioridade E Tinho Juntamente com sua equipe Já está aí Fazendo um grande trabalho Eu quero agradecer A Budo Pela contribuição Que Budo deu Ao longo do tempo Mas foi necessária Essa mudança Nesse momento E Tinho Está assumindo Já está trabalhando Já está fazendo Um grande trabalho Tenho certeza Que a máquina Vai chegar Em sua comunidade Em sua região Ok Prefeito Parabéns pela escolha E boa sorte Para um novo secretário Muito obrigado Agradeço a vocês Pelo apoio E dizer que Estou muito feliz Em ter aí Agradado 100% A todos Com essa indicação De Tchê Como novo secretário Municipal De Agricultura Um abraço Muito bem E aí E aí E aí E aí